Munícipes praenses presentes na quinta sessão ordinária da Assembleia Municipal da Praia expuseram algumas reivindicações dos seus bairros. O Edil Praense Francisco Carvalho assegurou que, para já, há resolução dos problemas mais pontuais. Francisco Carvalho fez estas declarações durante a primeira parte da quinta sessão ordinária da Assembleia Municipal da Praia, assegurando que os pedidos pontuais vão ser para já atendidos, mas segundo o mesmo, há aqueles que devem estar previstos no orçamento municipal. Há pedidos que são mais fáceis de resolver. Por exemplo, às vezes há uma coincidência em que nós estamos a trabalhar determinados assuntos e aparecem os munícipes a fazerem solicitações que coincidem com o nosso plano de trabalho. Designadamente, a questão da colocação de internet nos espaços públicos, praças e ruas pedonais, estamos a trabalhar neste momento no sentido de garantir isso. Então, este pedido vai ser resolvido muito rapidamente, porque já estamos a trabalhar na resolução dessa questão. E há aqueles pedidos que são mais complicados de satisfazer, naturalmente. Por exemplo, quando se trata de pedidos de grandes calcetamentos de bairros inteiros, então aí também são pedidos mais complicados. Porquê? Porque são obras que devem estar previstas no orçamento para poderem ser implementadas. Esta primeira parte, que foi embarcada pela não aprovação da Ordem do Dia pela bancada do MPD, partido que sustenta a oposição. Situação que, segundo Francisco Carvalho, é preocupante. É preocupante, é muito preocupante nós termos a bancada do MPD na Câmara da Praia, o grupo de vereadores do MPD na Câmara e depois a bancada do MPD na Assembleia Municipal. É muito preocupante ter esses dois grupos do MPD a votarem sempre contra. Isto é muito preocupante. E hoje, o sinal de hoje é um sinal muito preocupante, porque votaram até contra a própria ordem de trabalhos. Em relação a isso, o líder da bancada do PICV, partido que sustenta a idealidade praiense, Aquiles Barbosa, não estranha esta situação, que, segundo o mesmo, tem sido recorrente durante esses dois anos de mandato. Nada de estranho. O MPD nunca aprovou nada durante esses dois anos de mandato. Isso demonstra a forma como querem fazer política na cidade da praia, que é comprometer o desenvolvimento da praia, botar tudo para baixo, é contra tudo. E é uma forma irresponsável de fazer política, porque a oposição também tem as suas responsabilidades. A oposição foi eleita para garantir a democratização no órgão, na Assembleia Municipal, mas isso não significa que tem que estar contra tudo que é levado para aprovação, porque tem responsabilidade e representam os munícipes da praia e devem trabalhar para esses munícipes. Já para o líder da bancada do MPD, na oposição, votaram contra a ordem do dia, porque, segundo o mesmo, foi agendada de forma ilegal. O orçamento vem para a Câmara Municipal, sem ser discutido na Câmara Municipal, quando o artigo 92 do artigo do município chama o orçamento tem que ser Câmara, o orçamento tem que ser Câmara. Câmara, antes de vem para a Assembleia Municipal. Esse orçamento vem para a Câmara Municipal, nem sequer que foi discutido, quanto mais aprovado, antes de vem para a Assembleia Municipal. A quinta sessão ordinária da Câmara Municipal da Praia tem como ponto alto a discussão e aprovação do orçamento municipal para o próximo ano, a ter lugar esta sexta-feira.